Bom dia, professora. Tudo bem? Então, nós temos esse projeto onde nós entrevistamos mulheres com carreiras bem estabelecidas, bem-sucedidas, para, na ideia de formar, criar um modelo para meninas que gostariam de seguir essas áreas, mas elas não se enxergam nas áreas porque não existe esse modelo. Então, para criar esse modelo, nós criamos esse projeto chamado Lugar de Mulher. E eu gostaria que a senhora comentasse para nós como foi, assim, a sua carreira, se a senhora sentiu algum obstáculo por ser mulher na carreira científica. Ai, eu acho que tu não vai gostar muito do que eu vou te dizer, porque, na verdade, eu nunca vi nenhuma diferença pelo fato de ser mulher. O que precisa nessa carreira, que é linda, é muito trabalho, muito esforço, e é isso. Não precisa, essas coisas de diferença não tem na carreira. Eu sei que tu gostas de dizer o contrário, mas é assim. Então, quer dizer que a senhora acha que basta talento e trabalho e tudo está resolvido? Obviamente. É uma carreira que requer muita dedicação. Tu tens que ser uma pessoa com uma liderança, trabalhar muito, falar muito bem, ser muito comunicativa. Todas essas características. Mas, assim, se a senhora percorre um pouco a sua carreira, a senhora não aconteceu nenhum evento ao longo da sua carreira que pudesse caracterizar assédio moral? Que horror! Isso não existe na academia. O que importa é o teu talento e o teu trabalho. Tem pequenas coisinhas que acontecem ao longo da caminhada, como, por exemplo, aquela vez que eu concorri para a professora titular, e aí um colega disse que eu passei na frente de todos porque era mulher. Mas isso é uma coisa pequena. É só um beliscãozinho, né, professora? Um beliscãozinho. E também quando eu vou para a média, que as pessoas esperam uma pessoa horrorosa e sempre comentam de como eu sou chique e que não esperam que uma cientista seja chique. Mas isso também é só um beliscãozinho. E com relação ao assédio sexual, a senhora teve algum evento? Corró! Não existe assédio sexual. Além do que, eu me dou respeito. Não sou dessas que usam as minissaias de cotão, ficam se mostrando para os homens. Além do que, tem uma outra coisa, querida. Eu sou bem da linha Carreterim de Neve. Fletal é maravilhoso. As pessoas confundem flet com outras coisas como assédio sexual. Claro, as pessoas confundem muito. Mas assim, a senhora, com relação à sua carreira e sua família, a senhora tem dois filhos, era casada com um homem também bem sucedido. Como é que foi para a senhora conciliar filhos, família e carreira? Ah, isso é muito fácil. Tu tens, casou, tem filho, uma semana em casa, volta e deixa com a babá e com a empregada e com o chofer. Então tudo bem. É só deixar com a empregada. Mas a senhora acha que, por exemplo, a realidade brasileira é que todas as mulheres têm uma babá? Todo mundo. Todo mundo que eu conheço do meu meio de relacionamentos, todos têm pelo menos uma babá e uma empregada. Claro. Isso é a realidade brasileira. Obviamente. Mas, e com relação ao seu marido, que era um homem também, assim, famoso, ele ajudava em casa? Ah, bem, ele era o chefe do meu laboratório, então ele não tinha muito tempo. Mas o tempo que ele tinha livre, ele depois, obviamente, de ver o futebol, de sair com os amigos para tomar o choppinho, de vez em quando ele ficava olhando as meninas no balancinho, ajudava a mãe. Ah, realmente. Então a sua vida foi bastante simples. Nota-se que a senhora não teve nenhum assédio sexual, assédio moral, teve uma ajuda incrível do seu marido, além das babás. Assim, muito obrigada pela sua ajuda. Criação do modelo das meninas foi realmente imprescindível a sua colaboração, professora. Bom, a boa notícia é que, nesse ano de 2014, nós entrevistamos mulheres como essa cientista que a gente acabou de ver, que não tinha noção nenhuma, né, do machismo, nunca sentiam nada. Mas, em 2015, a gente continuou o projeto, entrevistando meninas mais jovens no mestrado e doutorado. Em 2016, foram meninas no ensino médio, final do ensino médio, ligadas às áreas de ciência e tecnologia. E, em 2017, nós entrevistamos mulheres negras e trans, também ligadas a essas áreas. E todas essas gerações seguintes, quer dizer, assim que a gente saiu da geração de mulheres mais velhas, né, jovens há mais tempo, para as meninas mais jovens, todas elas já tinham noção completa, ou muito bem estruturada, sobre o machismo na sociedade. E elas diziam explicitamente que o lugar de mulher é onde elas queiram estar. Então, mesmo que a gente não brifasse elas, o discurso mudou completamente da geração anterior para a nova geração. O que é uma notícia muito boa, porque significa dizer que existe uma cultura que está mudando. E é muito interessante ver que essa cultura está permeando também as instituições. Por exemplo, teve esse edital em 2013, que foi financiado pelo CNPq, pela Secretaria da Mulher, quando a gente tinha uma Secretaria da Mulher, pela Petrobras, quando a gente tinha uma Petrobras, e que... E pelo MCTI, quando nós tínhamos um ministério. Tínhamos um MCTI, um ministério. E esse, vamos dizer assim, esse edital gerou uma série de sementinhas no país. Mas depois não teve mais dinheiro. Só que aí a iniciativa privada, através de fundos como o Funduelas, que gera editais também em ciências exatas, a Fundação Carlos Chagas, que tem trabalhado muito com essa questão de raça e de gênero, e mais recentemente, a Fundação Serrapilheira, que está financiando esse workshop sobre Parent in Science. Então, tem havido uma mudança, ou seja, o futuro está luminoso, e aos poucos, até o meio mais conservador, que é o meio acadêmico, está se dando conta de que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar as nossas práticas dentro da universidade. Bom, então nesse sentido tem aquela assinatura do projeto das HeForShe, que a URGS entrou, mas a gente ainda precisa aderir de maneira mais profunda aos três FICs, né Márcia? Então, quais são esses três FICs? FICs é uma palavra em inglês que quer dizer consertar. O que nós precisamos consertar? A primeira coisa que a gente tem que consertar são os dados. D de dados. Então, os dados precisam. A gente precisa ter dados discriminados por gênero. Normalmente, a gente tem muita dificuldade para olhar no ingresso, na avaliação, na promoção, qual é o percentual de mulheres nos diferentes cargos, sejam eles em ciência, sejam eles não em ciência. Então, dados. Temos que conseguir mais dados e que eles sejam anualmente adaptados, renovados, obtidos de novo. Então, dados é importante. No momento que a gente tem dados e que a gente nota que tem problema, a gente faz ações. E essas ações modificam instituições. Então, a nova letra I de instituições, sejam elas instituições públicas, privadas, governo, empresa, elas precisam ser adaptadas. Hoje em dia já tem iniciativas para isso, como Mulheres 360, que vai nas empresas e traz esse olhar de diversidade para dentro da empresa. Então, as instituições. E no momento que a gente tiver dados e instituições, vai ter uma coisa que vai mudar. A ciência vai mudar. Porque a ciência vai se tornar mais diversa, com ideias fora da caixa diferentes, e vão mudar. Então, é D e C. Então, eu digo, vamos resolver o problema? Fix the DIC.